Espera, já te mexeste, pá, estavas bem. Volta para o outro lado. Pronto, consegues ver? Os dois, então vai. Depois mandas-me isso. Então vai. Vou chamar o helicóptero e vou-me demorar daqui senão... F***ing hell! Estão um pouco mal posicionados aqui, não é? Sim. Já não tenho granada, já gastei tudo. Sinto, já abasteço. Queres fazer o que? Missões do avião, tu? Pode ser. Tenho que marcar no meu mapa, não é? Não, no meu também está desbloqueado. Ah, então pronto. Feito para mim. Ah, já está. Tens aqui uma... Olha que temos um penetro. É sempre, meu? É. Pô, isto vai lá vai. Isto hoje em dia, meu... Por isso é que eu te digo, é viatura só com dois lugares. Por causa das penetras mesmo, pô. Lá vê se o rebelde não nos vai demunciar. É pá, já não sei as teclas disto. Não, agora está a rasgar o Affair Crime. Ora bem, então o que é que a gente tem que fazer? Marcar os inimigos e depois matá-los. Mas é aqui nesta pista? Está a haver ali o avião para roubar. Estou encontrando outro tango. O tango número 3. Ele faz 5. Tenho alguns paneles de luz aqui. Está aqui outro. Olha, era um civil. Olha. Não vai tomar ninguém viu, meu filho. Falta aqui outro dentro. Há uma parte, meu. Está a morrer, já. Estás onde? Em cima? Estando aqui abaixo a ajudar-me. Sim. Olhe. Sniper. Sniper. São bem. Pai uns 15, ok? Sim. Acho que tenho até a matar primeiro os conseguidos. Sim. São bem. Sim. Vamos lá outra vez. Aquele helicóptero não deixou. Aquele helicóptero não deixou. Aquele helicóptero não deixou. a caminho que você está arrumando. Aquele helicóptero não deixou. Não sei se Bauman você entender quem é. Quero polêmia que a gente está usando uma mulher infelicóptero. Não sei se nós somos capazes de usar uma mulher infelicóptero. Ela é uma das que nós pensarmos que fazemos mal trabalho. Para sermos jullieinkas sem quase nós. Normalmente. Nós não permitimos que ela te matar. Para sermos limpa das na verdade. Um 3º. É um 3º. 5º. Um 3º. Não conseguimos. É uma investigação? Ah, sim. Então? Ou isso tu? Género de interferência. Pá, vai da leve. Mas ou isso, se era para perceber se era da minha ou se é da tua. Mas já está bacana. Às vezes ou isso com seluços. Mas na boa. Pronto, já. Já me tentou. Vamos embora para o avião. Bora, bora, bora. Vamos embora para o avião. Bora, bora, bora. Eu tenho ele. Eu vou voar. A Zona. A Zona. A Zona. Eu estou aqui. Você está a correr? Sim. A Zona. Respirou a ginásio e não estava a correr nada. A Zona. É pá. É muito trabalho, meu. Não tenho tempo. Vamos ver se conseguimos fazer isto. Olha para isto. Conduziste-me também. Assim é que é, meu. Mas este é tão fácil de conduzir. Por que é que não consegues, meu? É pá. Não sei, meu. Deve ser das asas. Ainda tens os comandos divertidos ou assim. No menu. Por exemplo, regas para baixo e ele vai para cima. Não, 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 não. A minha cena é mesmo o aterrar, pá. E quando é para aterrar, esquece. É a bruta. É a bruta. É, sabes como é que é. Pronto. Desde que toque no chão. Agora é ver qual é o sentido da pista. É, sabe? É, sabe? E aí, olha, direitinho. Assim é que é, Tony. Tudo está em um pedaço, vamos lá. Espero que os revistas venham a conseguir a sua nova torta. O que é que há aqui mais? Helicópteros, consegues também fazer? Ah, e a do helicóptero o tenho feito. Então bora. Tem que ter que criar helicóptero. Então pera, vamos fazer este daqui que é rápido. Veio chuva. Se não trevado tem sempre mal de chuva. Eu não consigo ver no meu mapa a tua marcação. Não, é normal. Não consegues. Não consegues ver o meu... Minha seta azul? Estranho meu. Agora consigo. Não, agora consigo. A seta azul não. Quando fazes a marcação do speaker no mapa... Ah, não aparece? Agora consegui. É. É. Se está... Vamos aqui ao sicário. Muito legal. Bora. Podia dar um estirinho. Não. Não, ele não é para o matar. É só depois. Ah, não é para o matar? Ah, pá. Pronto. Acontece. Primeira informação. Depois dizes que vai ficar tudo bem... E dás-me um estirinho, pronto. Ok, pronto. Até. É. A própria parte. Somos bons rapazes, meu, então. Claro, claro. Palavra à cima de tudo. Sem caos de tudo. Deus. Até, gente. É da ficha. Está bem. Está bem. Passado numa ponta. Sniperes primeiro, nas torres. Acho que foi nesta voz que eu fiz o... Uma missão qualquer, não é? Tenho um recorde da sniper. É? Sim. Deixa só passar ali o carro roxo. Sim, sim. Deployando drone. Tenho olhos no sniper. Vejo o segundo objetivo. E o bebê faz três. Porque ali mais para frente tens um... Um bloqueador. Eles têm alarmes ligados. O objetivo eliminado. E. Nesteänger, ah... Thunder. Temakapimento o carro roxo. �보go no sombra. Está escrito, olha, é. Deployando o carro. Não pra frente cau. Não pra frente strikes. De colony, acordeiro. Lver ok. Não, ele não quero directions. Tá para trás. houve a barra exatamente? É. Un disparo nada daqui. Cámila, uma álbum de st Scott. Sua uma pele. Cámila vai para cima e Murder em côté quase não. Sniper cúpula aqui. ifter. Eu tenho uma olhada no Capitão. Aqui está o número 5. Deployando o drone. Nós temos luz. Tango no rosto. Tango no rosto. Sniper lá. Nós temos uma arma de arma. Está alguém aqui ao pé de nós. Aqui? Aqui ao pé de nós. Pelo menos estava-me a ver. Esse é um Sniper. Deve haver alguém ao pé de ti. Sim. Ele dentro. Ajuda. Agora descobri uma entrada para a base. Ah, está ali. Enemio morto. Estás a ver alguma marcha vermelha? Ao pé de mim ou não? Ah, não. Espera aí. Um bocadinho mais à frente e do teu lado esquerdo tem. Ah, ainda está algum? Está ali o outro? Ah, não. O target está abaixo. Não se quando eu apanho os suplementos também te apanho para ti. Não. Não deu? Ah, deu, deu. Agora deu. Já viram o cadáver? Já estamos tramados. Já está. Já está. Já está. Já está. Ali da torre. Está limpo. Epá, isto joga em termos stealth. Não vale nada. Agora descobri um cadáver e já sabem onde é que veio a bala e tudo. Espectacular. Não vale nada. Não vale nada. O que é que já vai fugir? Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Já vi helicópteros e tudo, meu. Já vi helicópteros e tudo, meu. O que é que está? O que é que está? Estás operacional? Caralho, mas já estou a bater os... Fico que me levantei para logo. Já fui outra vez. Reliados. Fogo. Reliados. Sou eu. Estás operacional. Já tive outra vez. Quer ver? Qual é? O que é que está? Não me entendei os dois, meu. O que estamos a ver? Pois. Eu chamo os rebeldes para a reenforçação. Estava perguntando os rebeldes para a outra. O que é que está? Estava a bater para mim. Ok. Já pedi de casa. Não está ali nesta casa. Já fui outra vez. Pelo sangrando. Quantas vezes é que eu posso morrer? É pá, acho que todas. Quando eu estiver aqui já se vem. Obrigado. Veja o helicóptero. Deve ser de aqui sem o helicóptero. Vamos é mesmo embora. Já se fez o que tinha a fazer ou não? Não, o gajo fugiu. Agora para fazer temos que sair daqui e voltar novamente. Agora para fazer temos que sair daqui e voltar novamente. Ainda tens para apanhar ou não? Ou armas? Ou estrelas? Tens? Tenho. Tenho. Um beijo. Ou pontos de habilidade também são bons, meu. Também. 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 Isso é que eu não vejo. Esses sempre vão marcar. Esses sempre vão marcar. Espere aí. Espere aí. Espere aí. Que estás esperando? Olha, vamos fazer uma missão histórica? Qual? Qual? Deixa eu ver... Pronto a Submarina 1 Estás a ver? Ah, sim Estás a ver Estás a ver Estás a ver Si Estás a ver Estás a ver ¿Tú? Ya Eh Este Hay Obrigado! Aqui não há nada! Seguimos voos em morte e não mais um pique arredo! Não se preocupe! A ver o que será aí! Estou confirmado! Apesar de visão térmica! Estão aqui três! Estão aqui três! Ao pé de mim estão três! Agora é só no andar de cima! É só rebeldes entrar! Só rebeldes entrar! Fogo! Até são mais cães mesmo! Por isso é que tens de fazer as missões dos rebeldes! Sim, sim! Ficou bem! Agora eles vão ter problemas de coordenar contra os rebeldes! Vamos embora para a missão! Chama lá o teu carro novo! Ou é muito longe? Não, não é! Agora, sei lá, chama o meu carrinho! O carrinho dourado! Carro! Acho que é este! Por que estamos perguntando aos rebeldes por um? Ah... Arrasma aparta meu! Fogo! Morro logo! Desculpe-se! Não foi? Peço... Não foi! Pelo menos do seu carro... Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Web�ir! Não foi na rede! Olha! Eu vou tratar disso. Prontos, esta está boa. Vê lá, se esta não está fixa. Já pediste o carro? Já pedi o carro, mas até já o perdi. Já não sei onde é que ele anda. Já estamos chegando no reporte. Eliminem a essa gente de inmediato. Onde é que ele anda? O reporte indica que não há isso. Já o encontraste? Espera aí que eu estou ocupado. Parabéns. Aí já tenho um helicóptero. Já? Vem lá o outro. Feliz de que temos um alívio com veículos para garantir. Onde é que foi ter o carro? Ele deve estar lá em cima da colina. Vamos lá ver se é aquele. No meio do nada. Ah, está aqui. É este. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Por aí, bora aí. Desculpa falar mas... Aqui anda mal, espetáculo. Sim sim, eu percebo. Sinto segurança é bom, mas não é à prova de bala. Sim sim, sim. Oh, Onyx. Está bem? Exatamente. É, mas o carro é muito louco mesmo. Olha que este carrinho de Araba. Sim sim. E anda bem também. E as bruxas, se não fossem elas. Está bem, vamos ficar aqui se calhar. Sim, sim. Andes para trás, mais para trás. Por causa dos snipers. Espera aí. O drone está subido. Target marcado. Tenha um olho no seu background. Agora não consigo sacar o meu drone. É porque estás a usar o teu? Não. Hã? É sério? Não consigo sacar o meu. Vê lá se já consegues agora. Não. Não. Agora o meu está guardado. Ah. Ele só muda a câmera. Mas há por cá não estavas a conseguir com o drone. Ah, está tudo drone. Mas agora dá-me para a térmica. Na noturna. Ah, uma coisa deve ter mudado aí nas técnicas o meu. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É 10 atos. Tem um tango. Tem um tango. Tem uma arma. Tem uma arma. F***, morta. Não, não é? Não tem que chamar ninguém. Quem é que me viu? A cara ela é debaixo. Tá junto. 您 está jogando em diálogo. Sabes aquelas coberturas camufladas que se põem para esconder coisas? Para esconder veículos ou metralhadoras na floresta. Já tens os 3 AT contigo meu. Tens 4 AT. Estou rodeado meu. Sim. Olha a morteira está bem já. Não, não. Ok, tenho que destruir aquele, tenho que destruir o Morteir se não. Ok, Morteir já foi. Vou colocar uma chamada para os rebeldes para algumas reforções. Eu chamo os rebeldes para uma diversão. O apoio dos rebeldes, já tens tudo ou não? O apoio dos rebeldes? Depois do rebelde? O apoio e a distração não? E a detecção? Tenho a distração, acho que já consigo fazer com dois. Ok, falta um inimigo aqui em baixo. Já está tudo. Já está tudo. Está ali em baixo. Se tu realmente uma família de rebeldes, vai lá vai. É outra coisa, meu. Está não? Oh, o sobrinho está aqui dentro. Ah, estás aí. Antes de abrir uma bandeira de entrar lá para dentro. Já ia morrendo. Fogo? Estou quase a morrer, meu. Eles só morreram em mim. Frague! Olhos em um sub-drug. Este deve ser o modelo do Cerebro. O objetivo foi destruído. Não se preocupe com essa segurança. Já foi. Marca aí... Para agarrarmos um sicário, meu. Nós conseguimos interrogar o gajo. Sério. Está ali. Há alguma coisa que conheces aqui ao pé. Está aqui ao pé. Está ali não. Está ali. Está aqui ao pé daí. Está ali. Está ali. É que temos aqui um tanque. Podemos divertir um bocadinho, entretanto. Até lá. Fá que lá, people. Está ali. Está ali. Está ali. Onde está ali? Está ali. Está também. Está ali. Vai plugar a outra diredora. Que se não está lá em cima? Tenho. Logo na primeira torre. Isso hoje é rebelde, meu. Perde tudo. E a boia, meu. A grande é caminhada para tirar uma medalha. Quando chegar lá em cima... Atire-os cá para baixo, meu. Olha, atire-os que ressuscitam, meu. Sempre é mais rápido. Vai que eu estou a filmar a tua queda. Estás-me a ver? Salta para aqui, meu. Se dera. Calar, espera. Ok, vou eu. Ai, fica nessa escada. O gajo também é caminho, meu. É para fogo. É que nem para morrer um gajo tem... Tem queda, tem queda. Tu antes de caís na escada já estavas morto, meu. Tardes ver depois na minha gravação. Está tudo bem. Ora lá. Marca aí qualquer coisa. Deixa eu ver o que está aqui. Os sicários é o ponto de exclamação. Sicários? Não. Sim. Não. Os sicários é... Tem o formato de uma cabeça. Tem o quê? Tem o formato de uma cabeça. Ah, ok. Pia dos verdes, falta-te quase tudo, meu lindo. É, meu. Vai de a pouco. É. Pá, sinceramente, eu não imagino nada, meu. Não tem nada aqui ao pé? Então escolhe aí outra coisa qual que... Tens aqui o... Uma entrega de suplementos, meu. Tens que ir lá acima com o helicóptero. O mais perto, já viste? Tens duas. Tens uma mais perto... Está mesmo aqui ao pé do... Uma a norte de nós. É que está ao pé do... Ao pé da pasta amarela. É pá, não sei que eu não tenho pasta. Eu já não tenho isso, meu. Já apanhei tudo. Mas na nossa posição, se subires um bocadinho a norte, está lá uma... Uma marcação. Vamos, é essa? É aqui. Ah, não sei. Ah... Não, marcaste um comboio, meu. Foi? Foi. Tá zoando. Ah, pera. É surtei. Oh, não, não. Não, depois. Então, entra aí. Vamos ali fazer a entrega dos suplementos. Marcar os suplementos. O que é que tu achas? Aqui no tanque. Ah, estás aqui no tanque. Não há aqui nenhuma armazinha, um lugar de estar por aí. Tem? Em cima? Não, está aqui um. Atirador, não é? Não, é só para ver a paisagem. Bora. Não há aqui que basta. Estou. Olá. Olá. Parece onde está, meu? Isto é que ainda não vai chegar. Estas no canhão funcionaram? Sim. Pá, eu acho que sim. Ponga as partes aqui aos tiros. Três à porta. Estou até a disparar, não? Isto é muito lentinho a tirar, meu. Estou usando. Está ali na torre. Tens um por aqui na minha frente. Ali no palco. Agora falta ali. Já, este pode ser distinto. Não, mas ainda falta um. Está a faltar um. Em frente ao tanque. Aqui está. Está limpo. Não, não. Olha aqui um. Ao teu lado direito. Onde? Em frente, portanto. A parte de frente. Isso, fácil. Agora é que está limpo. Já não tens manchas vermelhas, tu? Não. Não está ali ainda. Está tudo. Pegar um estalho em um helicóptero e vamos para outro. Entrega de suplementos. Entrega de suplementos. Em um quartel base. Eu acho que ele está construindo um estalho em um lugar. Não há água. Não há água, não há mais. Tem algo mais. Eu acho que vamos ter que ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Eu também tenho tirinhos no helicóptero, assim é que iriam ser todos. Já, já. Vamos. Não tem nada, os nossos, quando a gente pede. Eu já percebi como é que eu posso ver a cena, o mapa. Quando marcas a missão, aparece-me ali uma cena a dizer se eu me quero rejeitar ou rejeitar. Ah, eu já posso ver a missão no mapa. Se aceitados é que aparece. Ok. Sim, sim. Vamos roubar mais um avósito. Tinha-se aparelhos que comprastes para a net, são bons ou não? O que? Os aparelhos? O Powerline, ok? Já. São, são. Já. É pá, pelo menos o sinal é mais bacana, meu. É mais estável? É fazer, é fazeres tipo... Já, é isso. É fazeres os downloads, não é que não o des... Mas isso também tem a ver com a minha net. Mas o sinal de wi-fi e mesmo o sinal por cá para o computador é mais estável. Já não sinto tanta quebra, mesmo às vezes estás a girar e que sai, estás a ver? Falta de rede. Sim. Agora já não acontece. A qualidade da net não. Se estivesse bem por cá, pá, aí não tinhas problemas nenhum, certeza. Só que não podes ter. Tá, agora já conseguiu o Sardone. Estranho há bocado, não. Estranho há bocado, não estava a dar. Ok, temos estes cinco. É, está tudo. O mais importante é este, o Tenente. Se ele for alertar, roube o avião. É aquele que tem dois riscos por cima, da bolinha. Ok, e isso é para matar ou para apanhar a vida? Tudo, para matar tudo. Vai, vamos? Vamos. Ok, só falta um. Já está. Vamos embora. Vamos embora. Epá, que a gente acerte... A gente não. Acho que fui eu que acertei no avião. Não sei que a gente. Abra a janela por causa de... Isto é diesel, é como assim. Ah, ok, está-se bem. É o avião do Aço. Sim. É o avião do Aço A CIDADE NO BRASIL 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 Tirar a foto, acho que é para os fazer um álbum de recordações tempos da guerra Eles temos lá na televisão na Bolívia Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, é! Você está a ouvir? Como é que é subir? Como é que é subir? A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que fazer? Vai fazer uma escote com os ramos das árvores a fazer? A fazer de jardineiro, sim E vai desaparando umas folhas também que as árvores estão bem a cobrir isto que está com a visão Essa coisa é fumo Ah tá Entregue É Está a comunicar a nossa posição Parece que tudo está em uma peça Vamos! Vão dizer os rebeldes onde virem comprar seus novos toys E agora? Agora O que é que tens aqui ao pé? Marcas azuis ou verdes Tem aqui uma missão Há uma missão? Ah, azuis ou verdes Espera aí Ah sei lá Tenho aqui uma missão histórica aqui pertinho de nós Então, marca Que é que é do hospital Yeah Estamos fazendo assim à vez de perdinho Então Vamos lá Vamos lá Vamos falar com o médico Será que há inimigos? Ah E Lá para não vejo nada Não Aqui não tem inimigo mas vão aparecer Eu já me lembro desta missão Ok Depois temos de defender a posição Ok Ok Pode ir falar com o médico Que tem aqui umas minas Pode dar uma palavrinha Pode dar uma palavrinha Faz um check-up Pode ser assim Espera, deixe-me colocar uma mina Viva a guerrilla Estou colocando uma mina para nossos amigos Eu chamo o Paco Torre para algumas reenforcimentos Ok Oi, senhor Está aqui Eu chamo para os médicos para dar atenção Então, o que eu quero? O que é 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 que eu quero dizer? 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 Claro Defendendo-o de cães de cães que querem o tornar em um dos seus cocaína Não, hospital público, atenção Não, nada mas a morte, cumpa É por isso que estamos aqui Está no privado É um hospital privado Agora, estou sendo ao médico Estar sendo ao médico Estar sendo ao médico ainda por cima Aqui, no público e tal Não tem condições Não tem condições Depois no privado Não tem condições E tem logo consulta Perfeito, já minaste isto de rebeldes, não é já? Temos de defender o médico, meu Ya, já o chamei Pois, defendo o médico Se ele ficar no mesmo sítio Mas anda cá para fora, meu Se é que ele fique cegadinho Ya, se ele ficar aí dentro da casa Mas só estou a ver é se ele fica Se ele fica no sítio ou se anda aí a passear Atrás de nós, ya, não Já está a minar de rebeldes, meu Já está a minar de rebeldes, meu As missões do jogo são muito fáceis, meu Mesmo no modo extreme São muito fáceis É mais difícil limpares uma base sozinho Sem missão nenhuma Do que a própria missão Dentro da mesma base Estranho, meu Como acontece dividendos para mim Já entrou aqui Olhe o alícópter Ah, agora vem a gaja de Atenante! Obrigado! Ui! Falei até com o médico! Já fui! Os rebeles me têm tentado a desaparecer, não? Também morrem! Também morrem! Também morrem! Bem, já estou farto de ressuscitar! Olha! Que forma de vivo é da vida! Onde a gente ficar... Então! Olha! Mas a tua injeção, meu! É pá! Fui ao bolo serrado outra vez! Estás com a Marijona atrás, não? É pá! Lá de Brantes! Isso que não ajuda nada, meu! As duas dizem a vocês! Eu quando fui comprar o colete, eu disse ao gajo da loja que só queria com um bolso! Ah e tal! Mas levo dois bolsos que o preço é o mesmo! Ah, mas depois dá para enganos e tal! Bem, isso já está feito! Marca aí outra posição qualquer! Quero! Fica a ver! Focalize o helicóptero, queres? Temos de helicóptero! Vamos ao helicóptero! Bora! Bora! O piloto é tu! Ah! Está bem! Já estás sentadinho, meu! Está bem! Vá! Vá! Deixa-me ir por aí! Estou eu? Bora! Não! Sim! Estou! Ok! Ah, vais a ir do lado de fora? É! Ah! Como que é isso? Pá! Estou a guiar-se! Estou muito triste! Até tenho um bilhete de entrada na boca, se parecesse! Ah! Convém! Convém! Por acaso vou ter do meu! Nunca devia pilotar, meu! É só por causa disso! Ah! É bem da fixe, meu! Vai dar adrenalina! Ya! Não! Vai chuva! Essa missão é minha! Porque as tuas eu... Tu marquei! Ya! Porque as tuas eu não tenho nenhuma, meu! Ah! Ainda bem! Siga! Embora! Isto aqui é só para me localizar, não! Acho que não pode... Não podemos ser detectado, acho que eu! Então vai em frente, meu! Espera aí! É que eu estou rodeado muito de banchos! Sim! Mas é lá em baixo na base, meu! A gente passa por cima, não há problema! Mete luz ali à esquerda, no teu ponto mais alto! A gente se identifica por cima! E? Sobe! 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 Não mais para a frente! Estão! Estavam nos a detectar, meu! Ok! Aqui? Sim! Se a gente por cima, conseguimos ter mudanços! Está bem! Agora! Agora como estarão a aparecer, bue! Ya! É! Agora aqui não tem nada, meu! Não há nada! Poderam falar mal sem saber! Não! Estão malas línguas! Vistes? Espetacular! UmARYCOP! Estão malas! Estas malas línguas, pá! Um e mais dois. Para mim está lá dentro também. Sim, temos dois também. Olha, temos aqui boa. Não é por cima. Temos que apanhar-lo vivo. Vamos estramar-lhes. Vindo, 22, 23... Deve haver dentro da casa também. Com certeza, 24, 25... Ah, o problema são estes roxos, meu. Ah, os... Porque estão sempre a chamar reforços, meu. Os vermelhos não. Se eu consigo entrar dentro de casa, meu. Espera aí. Ah, e já viste os snipers. Tens snipers. Vens muito não rodeados. Mas os snipers é fácil porque normalmente estão isolados. Se os matares, eles não... Os outros não os ouvem a caírem. Será aqui dentro de casa também? Ok. Ah, sei. É só para uns 25 gajos. Ok. Já fiz porcaria. Desconto e deixará assossegado. É. Porque acho que até tomou o drone lá dentro de casa, meu. Ficou em alerta. Assim já se acalmou. Legal. Ainda bem. Estes tem aparelhados que já eram. Só que agora está ali um boche. Lá em cima. Está do lado... Ou é dentro que está a ver? Está à porta. Ah, eu não consigo ver que tenho aqui. Ok, três já foram. Estou olhando para um pequeno grupo de tangos. Ainda sei por onde começar, meu. Estão todos virados uns para os outros, meu. Estão todos virados uns para os outros, meu. Estão mesmo, senhor. Já, já. Estou assim. Outro também já foi. Que coisa é. Aquela molhada que está ali à frente da casa... Esse cá vamos deixar para o último. Com o drone. Eu explodo os... Isso morrem todos juntos. Drone. Está pronto o caçamento de maçã. Olha, já encontraram um cadáver. Ah, já? O mundo apareceu ali. Já, mas já apareceu. Lá viram ou não é? Está a dormir. Já. Então foi o que eu matei ali. Está o cadáver encontrado. Ok, já o matei. Acho que os cadáveres estão-se a acumular. Ok, menos dois. Já limpares-te outro. Aliás, já limpei dois. Ah, e um estava a mirar no cara, ele até levantou os braços. É, pô, filme. É como nos filmes. É só fitas. Para ver se tenho aqui entrada aqui por trás. Dá pausa, meu. Para a frente são muitos, meu. Vamos, vamos pela calada. Ajuda. Diz? Aqui não pode chamar os velhos. Epá, não podemos que apanhá-los vivo, o gajo. E se começares a disparar, ele foge. Onde está? Então queres entrar na casa? Vais entrar na casa? Vou entrar na casa, já. Você falou com ela? Mas perto tem aqui um gajo aqui que me detecta logo, meu. Não te digo nada. Porque se eu não me mando a disposição. E até depois dentro da casa, meu. Um tirozinho aqui. Ah, tá. O roxo. Ah, o problema é que ali há entrada da casa. O roxo. Se um gajo o mata, os outros devem ouvir, meu. Ah, veja se o gajo não me detecta. Ok, ok, ok. Ai, ai, ai. Ok, deixa estar-te escondido. Depois de apanhá-los do gajo, já, eu estou aqui a mirar os de corte. Se qualquer coisa, quando é para o matar, diz. Ai, que assim detectado, meu. Não queria que me ouvir, não deveria apontar massa. Ok, menos dois. Ele se suspeita. Estão? Ya. Estão. Ya. Ah, desde que eles noicam uma bala. Não, não está se bem. Como crees que vai acabar esta guerra? Deve ter pelo menos um aí em cima. Tenho, tenho. Está meio mal entrada. Cabrinho, para o Senado. Já quero chegar ao quartel. Está listo. Já foi. Oi, o gajo está enfocado. O que é que ele tem que ir ao quartel? O que é que ele tem que ir ao quartel? Ah, quase uma toça. Ah, estou aqui. Vamos lá manhã, stopa-la com essa d*****. É agora. Apenas de ver o corpo. O que é que eles dizem? É que escolher o corpo? Ah, vou escolher ou não. O que é o corpo? Ah, agora está que me dá um bilhete. E aí, tenho um espinho que trabalha aqui para... Só pelo desporto, deixa-me ir mais para baixo, pena. Deixa-me limpar o da frente e depois começamos. Ah não, vou fazer outra coisa. Com o Drone. Vou explodir-lhes. Ok, só sobrou um. Já está. Só sobrou um espetáculo. Está feito. Fora. Escolhe outra missão. Está aqui o helicóptero aqui atrás. Facile-me isto, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é muito grande, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho. Agora vou voar. Vamos lá. Vamos lá. O cartel pode adicionar seus esforços para fazer para a renda perdida. Talvez. Mas se eles não adicionarem pêchecos, eles perderam a lojalidade. Você sabe. Estarei em contato. Ele faz 5. Olha bem um gajo aqui. Estás sem supressor? Estás com um. Está feito. É para andar. É para. Isto é tudo a diesel? Não. Isto agora não dá. Eita. Deito eu só fumo branco. Um bocadinho. Ah, é da paz. É. Da paz. Mas se eu às vezes não te responder é que não te ouvi, meu. Porque a tua voz está com uma boa interferência. Está bem, está bem. Yeah. Não sei porquê. Estou ouvindo-me sempre seguido ou também tens? É pá, às vezes também estou com interferência. É. Mas eu estudo sempre, meu. Mas agora está-te ao vivo a cana. Da outra vez passou tudo bem, meu. Não percebo. Por que estás em que nível? Isto no 20... No quê? No 20... 20 ou 21. Não. Já começaste a jogar ao Narcos? Ou não? Não, não. Ainda não. Se você vê esses mal******, Calle-te-te no SB Radio ou poste uma mensagem na web de La Blanca. Se você vê, me ganha mais confiança já aqui. Habituar-me mais aos comandos e tal. Verar um bocadinho. E depois do Narcos. É pena que os caras de lá não estejam aqui mesmo. Com o Nitro e todos quitados, a pintura. Não, não. E covar era um... era um bacano. É. Por acaso era, meu. Construía escolas e hospitais. Bom trabalho. Os caras estão felizes. Os caras estão felizes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tira a mesma missão? Sim. O Sniper já foi. O Sniper já foi. É que o Sniper consegues matar ali em cima? O Sniper ali em cima, consegues matar à distância? Ah, eu só lhe vejo a mesma carola. E há só a cabecinha. Então deixa estar. A cena é que se calhar acerta e ele não vai entrar à primeira. Depois a base fica toda em alerta. Estamos mais perto. Claro. Estamos com vocês. Ok, já foi demais. Vou colocar aqui uma mina. Olha aí, quando eles vierem. Aqui outra. Fazer um recurso WED é fixe. O quê? É porque já sabes também onde é que ele veio. Para mim, ainda não tenho. Não? Ah, não compraste ainda. Não, ainda não tenho. Também não uso muito, meu. É mais as granadas. Ok, lança aí o drone. Começa a marcá-los. Quando estiveres com o drone podes pedir aos rebeldes para te marcar posições inimigas. Eu tenho um olho na boca de arma. O drone é agora 5. Quando eu tenho o drone, como é que eu faço isso? Selecionas a roda. E depois metes a detecção na parte verde. A detecção? Sim. Ok. Desperante ali. Ah, já vi. Sim. Ele se marca numa grande área. Volte. Volte. Já está. Marcado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, falta um set. Vamos lá. Vamos lá para o trabalho de amanhã. Tranquilo. Can't go down. Está aqui um ainda na metrilhadora, espera aí. Já foi. Só falta um. Já é o que está dentro da casa. Vem aí, deixa eu a vir. Está feito. Já está. Limpinho. Andamos nas vitas agora. Vai, conduz-te. Este cara está há mais tempo que eu, então? Não. Mas não tenho pesados, meu. Também não. É que isto conduzir na vida real é fácil. Pior é que me ajudou. Não. Atrás do teclado que tudo é fácil. Pior é na vida real. Por acaso já andei fechado com aqueles caminhões de 10 tomadas. Aquilo é, a parte de trás é colada, não é tipo articulado. É como este aqui. Já, exato. Mas a parte de trás era aberta. É a mina. Para, para, para. Matei-te? Não. Foi eu que nos matei. Ai. Lembra-te a mina? Não me lembrei disso. Nem eu. Já. Mas a mina não é só para os inimigos. É pá, há jogos que é neste não. Vamos lá tentar esta outra vez. Esta foi perfeita, meu. Estamos a atravessar. E agora a gente faz perfeita outra vez. Fazemos esta. Entregamos o caminhão. Está feito. E eu. Sniper, top of the tower. Not sure Bowman understands who we are. Asking to use an innocent woman as leverage. She's one of those handlers who thinks we just do wet work. To be clear. We are not harming this woman unless she tries to kill one of us. Roger that. Enemigos em posição vulnerável. Mantenha sua posição para abrir o fogo. Spotting another tango. Wow. Do you have nothing now? Yes, I do not do it right. Do you quit? It's OK. I'm very calm. Everything has静 JurassicUP. Pá, está ali um couro algum. Será que ele também morre? Não, o couro não morre. Target número 2, lá. . I got a second target. Deploying drone. estiずro. I got another tango. Third target. I got eyes on a mounted weapon. Great. Mortars. Tango 5. Olha, caiu alguém ao perto de ti, hein? E nessa... Mas está marcando... Ah, pois está, já ouvi, já ouvi. Já foi. Ok. Já vi o porto, meu. Raja-me a parte. Encontrado. Já estamos, para mais. Já deve ser caçado. Já vi o cadáver, não? Já fui. Já morri. Ele está por cima. Já vem. Ele está por cima. Eu vou pedir ajuda. Eu chamo aos Rebels para algumas reenforcções. Eu chamo aos Rebels para atingir o seu atenção. A target eliminado. Eu chamo aos Rebels para atingir o ataque. Sei que horas são na Bolívia, mas calhar é hora de jantar. É hora da festa. Olha, olha. Eu chamo aos Rebels para reconhecer a área para nós. Já fui outra vez, meu. Já vêm ali mais quatro, meu. Estou pela estrada. Sim. Agora é que vêm ali. Vêm ali na nossa direção. Não está bem, mas não está bem. Não está bem. Não está bem. Mas não está bem. Agora temos que cuidar ou limpámos. Ou também... Limpar nunca dá, meu. O seu CPAR aparecer. É pegar no camilo e fugir, meu. Não há sinais de inimigos por aqui. Continua a busca. Os soldados inimigos rompieron contacto e se retiraram. É hora de terminar a busca. Drona é airborne. Tango, down. Fire! I'm calling for indirect fire. Estava a... Fiz? Fiz a andar. Olha, agora já apareceram os rebeles. Estava a andar agora. Ih, temos que passar, temos que ir. Já estamos com três traços. Para. Vamos. Ih, já são montes. Fiz a caminho. Fiz a caminho. E lá vem eles de frente. Iá. E na cima são de companheiros em cima. Fiquei preso. Fiz. É. E aí já foi. Sim. Tu pega-me no caminho vai-te embora. Se puderes meu. Segue, segue, segue! Seus visitas-me ao volante, espéte-la! Que maravilha! É INEM, é Bombeiros, é tudo pá, ouve! Por acaso tenho um grande curso de primários corres, cheguei em todas as ocasiões. Mas se aparecer a televisão tens de pôr a farda da proteção civil. Está bem, está bem, está bem. Também está aqui para esta rua. Ah, ok. Espera-me. Quando for para trabalhar... Já está. Já está a matrícula perdida, estamos à vontade. Vês os danos do camião? Vês a porcentagem dos danos do camião ou é só o que é que vês? Vês? 48%. Sim. Também se vê que é a diesel este camião. Vê que tem muitos fumo. Sim. Mas é bom que assim camuflar a matrícula. É. Ah, pão chato. Há bocado estes ali com as tomadas. Bumba! Ops! Opa! Tem que entregar o camião no pingo doce, senão não recebemos. E aí. Opa! Opa! Muito bem. Muito bem. Obrigado, cumpa. Estou em sua defesa. Esses macios salvarão muitas vidas. Por aqui, veja! Aperte-se a ver! Aperte! Olha temos novas missões para fazer nos desafios! Avião? Hã? É? Aqui? Ai os desafios, nem vi isso em... Vi agora também, só 12 dias para fazer. À vontade. Deixa cá ver, temos aqui um avião para fazer. Bora? É, bora? Olha já, esta é daquela província que me falta fazer, a da Itacoa. É a única que me falta fazer. Ei, então... Vamos lá acabar com isto. Deixa-me chamar o meu carrinho. Eu pedi o Pac Atari para enviar-nos um veículo. Eu tenho o seu veículo de bomba! Olha este Jeep me conheceu de uma caixa. É para ir nessa dos lugares meu. Ah, este é... Este é personalizado. Hã? É personalizado esse? Ya. Estes estados de renda são brutais. Ya. Ele aqui anda bastante, não. Anda bastante preso. Depende a ser dos lugares. Está bem que eu não agitei o... Ok, ya. Ele tem de andar de água. Ele tem de andar de água, que é muito forte. Ele tem de andar de água. Ele tem de andar de água. Ele tem de andar de água. Ainda não esquecemos de usar em uma da nossa alcatruada. Parecem nas APS. É as trábeis morais. Elas não esquecimentos das nossas Alcatruadas, não é? Já Spéta . 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 E aí Só por causa da ponte. Se o sobrante se mandasse aqui já tinha que construir pontes em todo lado. Não. Já não tínhamos este problema. Estás a ver. Ponte não rende um quilómetro. Olha aí. Olha aí. Tinhas ali um caminho. Tinhas ali um caminho. E os de vocês que logam a um novo site vão ser re-directados para um novo site que encolhe um arquivo de todos os seus favoritos. E agora... Este tipo está com o chame. Ele levanta à frente. Sim. 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 Vejo um segundo target. E o bebê faz três. Ele faz cinco. Ele faz cinco. Eu pedi os rebeiros para fazer uma reconção da área. O que é? 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 Onde está? O que é? O que é? O que é que eu estou fazendo? O que é? O que é que é que? Imagina se fosse a Tesla a fazer, se fossem a bateria, acabar a meio voo. E achar um carregador rápido no... Isso, isso, deve vir equipado com power a banho com o meu. Olha aquelas máquinas de choque que o Enem também leva. Dá um pequeno toquezinho. Não tem tempo ainda. Não, nós ficamos por aqui. Fica papo. Isto não dá para dar um aperto de mão nem nada, assim um cumprimento à time. Não. Só um cumprimento assim. Arigatou, arigatou. Não vai, fica para a próxima, meu. Porta-te, meu. Tchau. Vai. Porta-te.